O que que é isso? Isso é enchimento, um item misterioso que faz os peitos parecerem maiores. Ah, legal! Acabou! O que que você achou? A sensação não é boa? Que bom que você pode apertar algo tão gostoso. Isso aqui tá tão gostoso. Me deu até vontade de repetir. Se não vai comer, eu como. Ai, maldita! Onde é que nós vamos matar demônios hoje? Oi, oi, oi! Toma!